A receita de hoje é esse biscoito fit de leite em pó, super fácil de fazer com apenas 5 ingredientes. Vamos para a receita? Para fazer esse biscoito de leite é muito fácil. Eu tenho aqui amido de milho, eu vou misturar nele leite em pó, estou usando leite em pó integral nessa receita. É um biscoito de leite, então vamos usar leite, mas em pó. Vou misturar esse amido no leite. Mistura bem os secos primeiro. Estou usando adoçante nessa receita, aqui eu tenho o eritritol, ele era bem granulado e eu bati ele no liquidificador para ele ficar bem pozinho, bem miúdo. Então não vai ficar aqueles granuladinhos no biscoito e assim fica mais gostoso até, mais fácil de trabalhar com ele. Mistura bem aqui os secos. Então misturei o amido, o leite em pó e o adoçante. Se quiser trocar o adoçante por um açúcar demerara, pode trocar. Ele só vai ter um pouco mais de caloria porque o açúcar é mais calórico que o adoçante, não tem problema. Misturei bem, vou acrescentar aqui manteiga. A minha já está até molinha porque está muito calor aqui. Enquanto der para misturar com a colher, vou misturar com a colher. Enquanto isso, não esquece de deixar o teu joinha aqui na receita e se puder compartilhar com mais pessoas para essa receita chegar mais longe ainda, eu fico bem feliz. Tenho aqui um ovo, vou bater esse ovo, vai ficar mais fácil de misturar. Ele está em temperatura ambiente. Como ele era um ovo bem grande, eu vou colocar metade dele aqui. Para a gente não perder o ponto da receita, tem que ficar um biscoitinho que dê para modelar na mão. Vai virando uma farofa. Vou colocar a mão aqui na massa agora. Para ir sentindo e até para a manteiga misturar bem na receita, nos demais ingredientes. Assim fica bem melhor sentir a textura. E eu acho que nem vai precisar acrescentar o restante do ovo. Mas vamos pé. Vamos misturando aqui. Ó, não vai precisar misturar o restante do ovo. Se eu colocar, vai ficar muito líquida a massinha. Ó. Eu vou levar ela para a geladeira, vou cobrir aqui com pano. Vou deixar na geladeira por uma hora mais ou menos, para firmar, porque está bem calor. A manteiga estava bem molinha já. E aí depois que ela firmar, eu vou abrir aqui e vou te mostrar como é que a gente vai modelar esse biscoitinho, tá? Minha massa já descansou, já gelou. Está bem melhor de mexer, de trabalhar com ela agora. Eu separei aqui um pouquinho de amido de milho para polvilhar na bancada. Já separei minha forma, estou pré-aquecendo o meu forno também. Vou pegar, vou colocar ela aqui em cima e vou partir ela ao meio para fazer a primeira metade. Vou polvilhar aqui um pouquinho do amido para abrir ela. Vou fazer dessa forma, mas pode fazer bolinhas também e dar uma achatadinha depois com o garfo. Também vai dar certo. O importante é fazer. Vou colocar aqui na forma. Vou dar uma apertadinha com o garfo só para dar um formato nele e vou abrir o outro pedaço. Vou partir de novo para não ficar muito grande. Prontinhos. Vou levar para assar no meu forno a 200 graus por 25 minutos até dar uma leve douradinha e eu já mostro como ficou. Biscoitinho pronto. Agora eu vou passar um cafezinho para acompanhar. O cheirinho tomou conta da casa. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima receita. Um beijão e até a próxima receita.